É, na verdade, tudo que eu sempre busquei, na verdade, num curso, entendeu? Ele tá sendo bem completo, ele tá sendo bem focado naquilo que eu sempre procurei, entendeu? Porque a maioria dos outros cursos abordavam modelagem, animação, rig, entendeu? Então, assim, eu já sei o que eu busco, entendeu? E esse curso veio pra tirar uma série de dúvidas que eu tinha, até de workflow e de mercado também. Nossa, tá uma maravilha, assim, as pessoas do curso ensinam, meus colegas, também são muito bons, a gente troca muita experiência. O ritmo da aula é bem dinâmico, entendeu? Então, não tá sendo um curso maçante, entendeu? Tá sendo muito bom.